Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João do canal João Meus Trabalha Online. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero ensinar aqui para vocês como criar um link para o WhatsApp, certo pessoal? Vou ensinar aqui a vocês na prática, certo? Eu sempre deixo na descrição do meu vídeo um link para o meu WhatsApp para que as pessoas possam entrar em contato comigo e tirar suas dúvidas. E aqui eu vou ensinar como você fazer isso. Tanto você pode usar esse link para você usar um link para tirar dúvidas, onde as pessoas podem entrar em contato e você divulgar nas suas redes sociais como YouTube, Instagram, ou você pode criar um link para você dar de presente para as pessoas um ebook grátis, por exemplo. Isso vai depender de você, da sua estratégia, certo? No marketing de afiliado. Mas antes disso, pessoal, já peço a vocês que inscreva-se no canal, que curta esse vídeo e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, pessoal, certo? Então, pessoal, para criar esse link, você vem no site convert.com.br barra gerador link WhatsApp, certo? Você vai digitar aí esse endereço no Google para que você tenha acesso a esse site para onde você possa criar o link. Mas eu vou deixar, pessoal, na descrição o link do site. É só você clicar e lá você vai poder criar seu link direto para o WhatsApp. Então, pessoal, aqui do lado esquerdo, ele já fala de como funciona, ele já dá instruções de como fazer. Aqui ele fala o seguinte, insira o número do WhatsApp, ele dá exemplo aqui, escreva a mensagem padrão, que será exibida, clique em gerar link, no quarto passo, copie o link e encurte para... Aí ele dá um exemplo do encurtador aqui. Antes de usar, faça o teste. Essa última dica aqui, a dica 4, é muito importante, pessoal, tem que sempre fazer o teste para saber se o link está funcionando ou não. Aqui, pessoal, do lado direito, do lado direito aqui da tela, tem o nome gerador de link para o WhatsApp, você vai colocar o DDD e o seu número do celular. Eu vou dar um exemplo aqui colocando o meu número. Eu vou colocar o DDD 84991944113, certo? E aqui eu vou colocar a mensagem. Como eu falei para vocês, você vai escolher a sua estratégia. Se você quiser dar um e-book grátis, por exemplo, ou quiser colocar o link só para que as pessoas possam entrar em contato com você, isso vai depender muito da sua estratégia, certo? Eu vou, no meu caso, eu vou criar um link para que as pessoas entrem em contato comigo e tirem dúvidas. Mas se você quiser criar um link para um e-book que você quer dar gratuitamente no seu canal do YouTube ou no seu Instagram, isso vai depender da sua estratégia. Mas eu vou criar um link com a seguinte frase. Na segunda opção aqui, onde tem mensagem, você vai colocar uma mensagem. Eu vou colocar assim, olha. Olá, aqui é João. Aqui é João. Deixe sua dúvida que logo vou responder. Pronto, essa é a mensagem que eu vou criar, certo, pessoal? Essa é a mensagem aqui que eu vou criar o meu link. Olá, aqui é João. Deixe sua dúvida que eu logo vou responder. Você pode criar uma mensagem bem simples mesmo, pessoal, certo? Eu estou usando aqui como exemplo. Ok? Depois disso aqui, é só você vir aqui, pessoal, assim, gerar link, certo? Pronto, esse link aqui, olha, que foi gerado, você vai encurtar esse link, pessoal, certo? Você não vai usar esse link dessa maneira aqui, não. Eu vou até colar ele aqui, em outra aba, eu vou mostrar para vocês. Vou dar um Enter aqui. Olha como fica um link feio. Fica um link feio danado. Então, é bom você encurtar, certo? Eu vou ensinar aqui a vocês como encurtar também. Aqui está aqui o link, pessoal, certo? Você testou aqui o link, aparece dessa forma aqui. Mas, quando a pessoa clica no seu link, ela está no celular, já vai direto para o WhatsApp. Aqui é porque está no computador. Mas, se a pessoa tiver uma conta também aqui, uma conta de WhatsApp no PC, ela vai também ser direcionada para lá, certo? Então, esse é o link. Ok, pessoal? Agora, a gente vai encurtar esse link. Para encurtar o link, você vem aqui no Bitly, certo? E vai aqui em Create. Clica aqui. Aqui você vai colocar o link. Coloca o link aqui dentro, você cola. Pronto. Aí, aqui eu vou colocar link para contato. Vou colocar o título dessa forma. Para contato. Só para eu ficar sabendo. E aqui, pessoal, você vai customizar esse link. Você pode colocar assim. Contato. Vou colocar contato do Zap. Certo? As pessoas costumam falar de forma abreviada. WhatsApp, Zap. Ou então, você pode colocar do WhatsApp mesmo, certo? Você pode digitar aí o WhatsApp. Se você quiser colocar o WhatsApp também, você pode, certo? Para as pessoas não, de alguma forma, não se confundirem, né? Então, você pode colocar o WhatsApp também. Pronto. Contato do WhatsApp. Pronto. Vou colocar aqui meu contato do WhatsApp. Daí, pessoal, é só salvar, certo? Você vem aqui em Salva. Você pode ver que já foi encurtado aqui o link. Você vai copiar ele. Vai testar aqui em outra aba. Para ver se está funcionando. E aqui você vê que está funcionando da mesma forma como o outro estava funcionando. Certo, pessoal? Se você fosse criar um link aqui, um link para entregar um e-book grátis com outra estratégia, ou para mostrar um vídeo grátis, alguma coisa gratuita, você já iria colocar outra mensagem, certo? Você iria mudar a mensagem aqui. Você iria se identificar. Eu aconselho sempre que você se identifique. Olá, meu nome é fulano de tal. Certo? Como eu coloquei. Olá, meu nome é João. Aí você pode colocar outra mensagem, certo? Aí você coloca uma mensagem, clique nesse link, certo? Para receber o e-book grátis. Uma coisa assim. Você vai colocar da sua forma aí, certo, pessoal? Você vai customizar da sua forma, certo? Isso vai depender da estratégia. Eu sempre uso, no meu caso, esse link aqui para que as pessoas entrem em contato comigo no WhatsApp e tirem dúvidas, certo? Sempre que elas clicarem no link. Ok, pessoal? Então, basicamente isso que eu queria mostrar a vocês. como criar um link para direcionar as pessoas para o WhatsApp. Ok, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito obrigado mesmo. Valeu. Até a próxima.